Olá, eu sou o pastor Paulo Moura, estou aqui em frente ao Congresso Nacional e a Esplanada dos Ministérios. É aqui no Congresso Nacional, aonde estão os deputados e senadores que foram eleitos pelo povo, para legislar em prol da sociedade. Infelizmente o Brasil está passando por uma crise de desemprego, uma crise onde a corrupção que foi generalizada afundou a nação brasileira. O Brasil, as crianças não têm creche, os pais de família estão desempregados, muitos não têm o pão para comer e para dar para os seus filhos. A violência aumenta a cada dia no Brasil. Nesse momento agora eu chamo a atenção de todos os brasileiros, para que no próximo ano, no próximo pleito que se inicia, nós venhamos eleger pessoas compromissadas com a sociedade, pessoas que não venham se mergulhar na corrupção, pessoas que venham legislar em prol da sociedade, em prol da família. O nosso voto tem que ter valor, porque nós vamos dar resposta para os políticos que não se votam para a sociedade. Nós vamos dar resposta para eles nas urnas em 2018. Fica o meu recado aqui do amigo Pastor Paulo Moura. Com Cristo venceremos. Fica o meu recado aqui do amigo Pastor Paulo Moura.